Cara, vocês querem ver como é que ficou os gráficos do Teorone Liberty? Só pra vocês verem quantos FPS tá pegando com o PC novo? Cara, Night Cross, o seu Night Cross tá travando. Olha que linda essa imagem de entrada, é nova, né? Nossa, mano, tá carregando tão rápido que apareceu a imagem de load e já foi. E olha o que eu tô fazendo uma live usando processador pra processar. Agora tá de boa, né? Agora tá fluido, mas tá no médio. Mas não, aí tá de sacanagem isso aqui. É que eu tô fazendo processamento da live pelo processador, mano. A live faz mais que o jogo pesa. Olha, live pesa bastante. Nossa, e eu queria fazer uma boi na live que nem vai dar pra fazer. Parou de travar a câmera porque eu diminui o gráfico. Eu tô abrindo um afterburn aqui pra gente ver os FPS. Pera aí. Ó, a placa de vídeo tá usando bem até, tá ligado? O Ryzen nem tanto. Live na placa tem codex de espalagem. Eu sei, Cavalo, só que a minha placa de vídeo é a 1080 Ti, mano. Se eu boto a live pra fazer o processamento dela pela placa, falta a placa pra cá. Porque o que eu testei, cara? Eu testei o seguinte, mano. Ó, eu vim aqui, ó. Vou ver se tá desativado, tá? Eu vim aqui, mano. Fora de live, sem o OBS tá aberto. Eu botei no épico, tá ligado? Mano, no fucking épico. Com tudo no máximo, mano. Os bagulho pra explodir. E tipo assim, mano. Na cidade, tá ligado? Ó, 70, 65. Eu falei, pô, stonks, cara. Só que aí tava travando. Ah, agora não tá travando. Ué, por que agora não tá travando e antes tava travando? Então, sabe o que eu acho que é? Não, mas ó, tá dando uma lagadinha pra mim. Ó, olha a minha câmera. Pra mim, no OBS, tá travando a câmera. Pra vocês também? Eu acho que isso aí é o processamento mesmo, mano. Do OBS, cara. Porque, tipo, ó. O FPS tá liso pra mim. A prova que tá aqui, ó. Tá 80 FPS. Mas na transmissão da live, tá lagado. Jogo lagado? Não, mano. O FPS... Galera, mano. Presta atenção, mano. Tá na tela. O FPS não tá lagado. Pra mim, tá liso aqui. Só que, tipo assim, na transmissão tá tudo lagado. Eu tô vendo OBS lagado aqui, tá ligado? É, mano. Acho que eu tenho que trocar a placa de vídeo mesmo, tá ligado? Mas, assim. Coloca pra rodar na placa de vídeo. Então, é que eu não quero fechar a live agora, tá ligado? Mas eu vou colocar a live pra ser processada pela placa de vídeo mesmo, mano. E outra, eu não preciso jogar no épico, né? Eu posso jogar no alto. Ó. Nossa, mas é muito louco. Porque, olha, olha, mano. Aumentou pra 120 FPS. Mas na live tá lagado, mano. Ó. Ó. Ah, não. Agora ficou de boa. Mas é estranho, não é? A quadra lá cai muito pelo processador? Pois é, mano. Acho que eu vou ter que trocar essa placa mesmo. Não vai ter jeito não, tá ligado? Se eu quiser... É que, tipo assim, eu acho... O fora é que eu acho que quando tiver muita gente, cara, No mesmo lugar, vai dar uma dropada boa. Esquentava? Cara, eu não tô achando quente não, mano. A placa de vídeo tá usando bem, tá? A placa de vídeo tá usando bem, mano. A placa de vídeo tá usando bem, mano. Mas assim, ó. Pra mim, o jogo tá liso. Eu tô jogando em 130. Não, peraí. Deixa eu botar um V5 aqui. Vou capar aqui em 60. Pra ver se melhora. Cara. Pra que que eu quero... Pra que que eu quero 130 negócio? Sendo que meu monitor é 60, tá ligado? Aí, ó. Melhorou, mano. Porque aí não gasta tanto ela. Ah, mano. É isso. Aí, ó. Interessante, hein. Vocês viram só? Tava com 130 FPS, tá ligado? Ó, vou até trocar aqui pra vocês verem. Olha só a diferença, mano. Ó. O V5 aqui tá opar. Ó, foi pra 120 FPS. A placa de vídeo foi pra 99%. Começa a lagar o OBS. Apesar que pra mim tá liso, tá ligado? Mas no OBS pra vocês tá lagado. Dá pra ver. Se eu catar aqui e... E, 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 e... Vou catar aqui em 60. Cara, tá de boa, mano. Tá liso. Pra vocês tá liso? Deixa eu olhar no castelo, que é o lugar mais movimentado, assim, gente. Cara, era isso, galera. Era o V5, mano. Porque, tipo, não tem por que você forçar a placa acima de 60 FPS. Sendo que a live só transmite a 60 FPS. E meu monitor é 60 FPS. Não, mentira. Meu monitor é 144. Esse aqui é 60, aquele é 60 e esse é 144. Mas, não tá dando tiro, né, de CS e tal, né, pô. Cara, na moral, tá liso, não tá? Seja sincero, tá lisão, não tá? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs. Com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.